O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir Mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de toda honra e toda glória O único, o verdadeiro, o grande, o eu, eu sou, aquele que tudo pode Vamos adorar ele com 121, ver se eu consigo acompanhar, né? Maravilhoso é Jesus, dá minha vida à luz Pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Glória a Deus, aleluia a Jesus Nunca podia saber qual é o grande prazer Do que perdido, arrependido, a graça vem receber Maravilhoso, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a Deus, maravilhoso é Cristo Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Ele nas trevas me achou Oh glória E eternamente me amou Vida abundante, gozo bastante Tenho por quem me salvou Maravilhoso, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Glória, glória a Deus, aleluia a Jesus Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Cristo é tudo pra mim Também será para ti Vou caminhando, sempre o louvando Pois ele salvou-me a mim Glória a Deus, aleluia a Jesus Aleluia, glória a Deus Maravilhoso, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Que Cristo sempre viva, Senhor Em mim, em você, em nós Porque Deus, sem nós, ele é Deus E nós, sem Deus, não somos nada Quero louvar também o número 10 Vamos, gente, vamos louvar com a bisa Vamos adorar Número 10, diz glória a Deus, né Glória a Deus, ó Pai eterno Cujo trono é os céus O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Vamos agora comigo Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Glória ao Pai, glória ao Filho, o Mui amado Que merece o louvo Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Demos nós o Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glória a Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Ó grande Deus, aleluia Jesus Glória, glória a Deus Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Santo Espírito A Deus trino nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Glória a Deus, aleluia Jesus Pai Celestial Mais uma vez estou aqui, Senhor Para pedir pelo meu escrito Que está aí do outro lado Esperando essa oração Ele vai te adorar Vai louvar comigo E também vai orar Vai clamar a Ti, Senhor Assim como eu vou clamar daqui Que um dia eu prometi Que iria orar por todos os meus escritos E vou continuar, Senhor Aqueles que assistem a oração Eu fico grata, fico feliz E aqueles que também não assistem Eu continuarei orando Por todos Todos Sabe? Não vou deixar ninguém de fora Então, Senhor Abençoa todos Junta todos aí, meu Deus Treze mil E não sei quantos Seiscentos Quinhentos Eu não lembro Direito Junta todos, Senhor Debaixo da Tua proteção Das Tuas asas, Senhor E opera grandes milagres E maravilhas Na vida de todos, Senhor Eu peço, Senhor Aquele Ou aquela Que está aí, meu Deus Sofrendo com essa dor de cabeça Aleluia Louvado seja Deus Causada por uma enxaqueca Por uma sinusite Por uma tosse Uma bronquite Uma rinite Uma alergia aí Que causou essa dor de cabeça Ou até mesmo Por causa do tempo Que está chovendo Está virando o tempo Senhor Visita essa pessoa, meu Deus Com essa cefaleia Com essa dor de cabeça E cura, Jesus Toca Toca agora, meu Deus Na cabeça dela Faz essa obra, Jesus Faz esse milagre Agora, Jesus Cura, Senhor Essa dor de cabeça Cura, Jesus A labirintite atacada Inclusive eu Estou também, Senhor O Senhor sabe Cura, Jesus Com a Tua mão santa e poderosa Faz a obra, Jesus Cura, Jesus Quem está com dor de cabeça Com dor de ouvido Com dor de dente Passa o bálsamo da cura, Jesus Curando e libertando Essa vida de todo e qualquer dor, Jesus Cura a dor de garganta A infecção na garganta A febre Cura o pulmão Os bronquios, Jesus Cura o coração Que está inchado Está, meu Deus Em área já de risco Ô, Jesus querido O Senhor tem poder Para mudar o quadro Da vida dele Da vida dela, Jesus Passa o bálsamo da cura, Senhor Sobre o estômago Esse estômago que queima Esse estômago, meu Deus Que tem refluxo Que tem gastrite Que tem úlcera Que tem tumores malignos Arranca, Senhor Cura o Senhor Tem poder, Jesus Para curar o câncer, Jesus Em qualquer área Em qualquer parte Na cabeça No pulmão No estômago No intestino No útero No seio, Jesus Nas pernas Nas costas, Jesus Passa o bálsamo da cura Arranca, Senhor Essa enfermidade Com a Tua mão Santa e poderosa O Senhor tem poder, Jesus Eu creio No poder da oração No poder do Teu nome, Jesus Aleluia Louvado seja, Deus Cura, Jesus O intestino Tira todo o mal-estar Meu Deus Todo o desconforto Toda a cólica intestinal, Jesus Visita o útero, meu Deus Cura o mioma, Jesus Cura aí as trompas Cura o ovário, meu Deus Que está aí com cisto Cura o colo do útero Tira toda a ferida Toda a inflamação Passa o bálsamo da cura, Jesus Aí nas partes íntimas Quem estiver com problema Com coceira, meu Deus Com quintura Todo o mal, Jesus Derrama uma gota do Teu sangue Sobre as Tuas filhas, Senhor Com qualquer enfermidade aí Uterina, Jesus Cura o Senhor Tem poder, meu Deus Pra isso Aleluia, Jesus Essa mulher Que todo mês tem esse sofrimento É tantas dores, meu Deus Nas costas Dores aí na barriga, Jesus Ô Deus bendito Aleluia Ali, meu Deus Sangrando, Jesus Fica dias ali sangrando Por causa de um mioma Por causa de um distúrbio Aí, meu Deus No útero Arranca, Senhor Toda essa enfermidade Com a Tua mão Santa e poderosa, Jesus O Senhor tem poder Cura, Senhor O Senhor, Jesus Estão condenados, Jesus Mas a última palavra Que ainda é o Senhor Cura, Jesus Aumenta a fé, meu Deus Desse homem A fé dessa mulher Para receber a cura Nesta noite, Jesus Aleluia Louvado seja Deus De todo e qualquer mal Essa pessoa, meu Deus Que faz emodiales Vive aí nesse sofrimento, Jesus Inclusive o meu marido O meu esposo Cura, Jesus Tira ela desse sofrimento, Jesus Passa o bálsamo da cura Trocando esses rins, Jesus Preparando, meu Deus Aí que eles recebam A troca desses rins, meu Deus E meu Pai Aleluia Louvado seja Deus Tira, meu Deus Toda dor Todo desconforto Toda câimbra Cura, Jesus O Senhor tem poder Aleluia Louvado seja Deus Visita, meu Deus Quem está com dor no ombro Dor nas costas Na cervical Dor na coluna O nervo ciático inflamado Essa coluna, meu Deus Que esse homem está sentado Aí muitas vezes vai levantar E dar aquela fisgada Cura, Jesus Passa o bálsamo da cura, Senhor Curando, meu Deus Libertando aí Essas vidas de tantas dor Meu Deus Aí é o seu Marcelino Que sofre com essas dor na coluna Seu Marcelino Colatino O pai do Maico Do meu jeito Maico de ser Que também tem um canal, Jesus Visita, meu Deus O teu filho É Jusenio Se eu não me engano Eu não estou lembrado do nome dele Mas o Senhor sabe, Jesus Visita ele nesse momento Juvenio Cura, Jesus O Senhor tem poder Passa o bálsamo da cura Sobre todas essas vidas Com esse sofrimento, Jesus Com essas doas A conceição Se eu não me engano Também Sofre muito com a dor na coluna E todos, Senhor Todos Aí que tem Essa dor na coluna Esse desconforto, meu Deus Passa o bálsamo da cura Cura a inflamação Nos joelhos, Jesus Toda dor nas pernas Toda cãibra, Jesus Toda queimação nos pés Toda a dormência No dedo dos pés E das mãos Essas pessoas com diabetes Alta Passa o bálsamo da cura, Jesus Controlando essa diabetes Controla essa pressão alta, Jesus Oh, Deus bendito Deus de poder e glória Visita nesse momento Senhor, eu te peço As pessoas em depressão, Jesus Que vivem aí sofrendo Vivem trancadas Querem ficar trancadas, Jesus Muitos choram Jesus tem síndrome do pânico Não querem ir na rua Já não vão na rua Há muito tempo Outros, meu Deus Tá começando o sofrimento E nem sabem Que tem essa enfermidade Aparece tanta dor Nas pernas No corpo, Jesus Todo mal está Meu Deus Aí no estômago A dor de cabeça A tontura Oh, Deus Essa angústia Essa mágoa A solidão Arranca, Senhor Toda a tristeza, Jesus Da vida dessa pessoa Essa ansiedade Que ela sente Uns não querem se alimentar Não conseguem dormir Que eles tenham Meu Deus O sono do justo Nesta noite Que eles durm em paz Aumenta a fé Meu Deus Desse povo Aumenta a fé Do teu povo, Jesus Porque o Senhor É o mesmo De ontem De hoje e sempre E pode curar Pode libertar Pode transformar Pode salvar Então entra com providência Jesus Muda o quadro Dessa vida, Jesus Aleluia Louvado seja Deus E passa o bálsamo Da cura Jesus querido Jesus amado Visita meu Deus E meu Pai Esse homem Essa mulher Que vem aí Entregando o currículo Estão sonhando Jesus Oh, aleluia Com o emprego Jesus Abre essa porta De emprego Uma porta De escape Jesus Eles precisam De um milagre Tem muitas contas Estão Todo endividado Passam o bálsamo Da cura Sobre a vida dele Sobre a vida dela Jesus E derrama Uma chuva Uma chuva De benção Jesus O milagre No dia de hoje Jesus Oh, Deus bendito Deus de poder e glória Que eles recebam Essa benção Senhor Essa porta De emprego Essa porta De escape Jesus Aleluia Louvado seja Deus Jesus Visita as famílias Tira todo impedimento Toda barreira Do impedimento Joga por terra Todo espírito De engano De inveja Jesus No meio Da família Casais Em contenda Joga por terra Jesus Eu repreendo Todo mal No meio Do casal Jesus Coloca Uma porção Dobrada Do teu santo amor Sobre a vida dele Sobre a vida dela Jesus E muda esse quadro Sobre essa mãe E esse pai Que vê os filhos Aí Separados Pais Filhos Que não vão Mais na casa Do pai Pai Que não vai Mais nas casas Dos filhos Parentes Irmãos Todo mundo Em contenda Em confusão Oh, aleluia Joga por terra Jesus Todo laço Toda armadilha Do inimigo Das nossas almas Que confunde Meu Deus Aí, Jesus Aleluia Louvado seja Deus Que essa família Volte a se reunir Volte a se amar Meu Deus E meu Pai Derrama Porção dobrada Do teu santo espírito Do teu amor Sobre a vida No meio Dessa família Jesus E joga por terra Toda armadilha Do inimigo Na vida Das famílias Jesus Eu te peço Meu Deus E meu Pai Que visita Agora Nesse momento Quem está sofrendo Com problema De queda De cabelo Aleluia Louvado seja Deus Oh, Deus Não permita Que a tua filha Venha perder Tantos cabelos Assim Restaura O couro cabeludo Cura Jesus O Senhor Tem poder Aleluia Louvado seja Deus Cura Jesus Pra que venha Nascer de novo Cabelo Venha crescer Jesus Ela tem fé Ela acredita Ela acredita No teu milagre E eu acredito Jesus Que o Senhor Grande milagre Vai fazer Na vida Da tua filha Ela não vai ficar Careca Ela não vai ficar Sem cabelo Porque o Senhor Já entrou com providência A partir de agora De hoje Jesus visita Quem está com a pele Aí toda manchada Com a pele cheia De caroços De coceira Aleluia Louvado seja Deus Toda inflamação Na pele Toda erisipela Toda vermelhidão Jesus Toda rachadura Nos pés Nos dedos Das mãos Toda alergia Na pele Jesus Passa o bálsamo Da cura Curando Se a pessoa tiver fé Hoje Vai ser curado Da pele Jesus Que vem se tratando Tem manchas Tem problema Não está resolvendo O remédio É aí que o Senhor Entra Senhor Com a tua mão Santa e poderosa Fazendo a obra Fazendo a cura Esse milagre Jesus Que essa pessoa Tenha mais fé Aumenta a fé Da tua filha Do teu filho Jesus Para que eles Recebam a bênção No dia chamado Hoje Amém Obrigada meu Deus Meu Pai Por cuidar Dos meus filhos Netos Bisnetos Da minha casa Da minha amiga Do meu marido De todos meus amigos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever No canal Se você está vendo Pela primeira vez Também O joinha É importante Aí no canal Comente Faça um comentário Se alcançou Uma graça Comente E compartilhe Com seus parentes Com seus amigos Sabendo que eles Estão precisando De uma oração Comente com eles Diga Vá lá assistir o canal História de uma bisa nova Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Que o Senhor Jesus Cubra sua família Sua vida Com o sangue dele Jesus abençoa Essa vida Que está ouvindo Essa oração Nesse momento Tira ela Senhor Tira ela desse sofrimento Desse sufoco Jesus Entra com a cura Com a salvação A libertação Eu te peço Nesta hora Jesus Amém Amém